Tô salvado da bexiga! Ô TheKing, você sabe se tem algum mobilador que funciona em iPad, mano? Acho que não, né? Oi, 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 oi. Você sabe se tem algum mobilador que funciona em iPad? Eu acho que não, né? Da iPhone. É só... É só Android, só Android, né? É. Talvez tenha, né? Modernizado agora a tecnologia. Não, os iPhone bloqueiam, mano. Os iPhone que não deixam. Eles bloqueiam... Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! O carinha é bom, hein, mano? Não estou esperando aqui embaixo. O Miguel foi pro céu. Caiu direto, TheKing? Caiu direto esse cara aí? Move aqui para conseguir armazenamento. Vocês estão me ouvindo aí? Estou, mas o cara não quer falar contigo, não. Melhor eu desistir logo. Ah, ele tava falando até agora. Meu, eu tinha algum lugar, né? Esse cara aqui é o direto? Ou não? Não, eu não. O Barrão queria pegar um. Eu vou falar para ele pegar então, se ele quiser. Pegar o tablet e acho que pegar o da Xiaomi, né, mano? É melhor. Até tem um mobilador para iOS, mas é muito chato usar, velho. Tem que ser só até o iOS 15 e tem que ter jailbreak também. É muito chato. Ah, não. Não dá. Ele não vai fazer isso aí. É melhor pegar um droide mesmo. Pegar droide. É do iOS, hein? Eu cruzei Android e acabou de bater. Eu não cruzei iOS, mano. Eu vou bater várias coisas no celular, hein? Tamo de reformador aí, Tron? Tamo, né? Só faltou o drone só. Drone tá pelão, hein, mano? Vamos na direção do helicóptero então. Vamos derrubar ele já. Tá aí, tá aí, tá aí. Aí nossa esquerda. Espera para tirar, espera para tirar. Tá com pouca bala. Ah, tá indo buscar as tags. Viu? Tá indo buscar as tags. Certeza. Olha lá, ó. Tá indo buscar tag, mano. Dropou. Não, não. Lua. Você regressa. Ele deve soltar o helicóptero, cara. Não, eu não vou soltar, não. Ó, alguém fica nessa tag aqui, ó. Tem uma tag aqui, ó. Ele vai tentar vir aqui, ó. Eu acho que ele foi assassinado. Eu acho que ele morreu. Pra que tudo isso? É, eu acho que ele tá jogando um jogo de tiro também, né mano? Eu acho que ele tá jogando aqui. É, vamos catar o ruxinho, vamos lá no luteada, né rapaziada? Vamos achar um lugar pra lutear. Esses galpãozão aqui é bom de lute, né? Vamos dar uma luteada aqui, cheia de bala aqui. Esses três galpões já tem bastante coisa. Ó, quem gosta tem uma KRM aqui ó. O airdrop está chegando. Duas KRM, tem mais uma aqui embaixo anotou. O airdrop foi entregado. Só pegar o básico mesmo e partir pros drops mano. Só tem uma Mc10 aqui em cima. Aonde? Valeu eutron. Aonde? Valeu eutron. Aonde? Valeu eutron. Valeu eutron. Valeu. Valeu eutron. Valeu eutron. Valeu eutron. Valeu eutron. Valeu eutron. Mas tá comendo aqui. Valeu eutron. Não tem ação de bot selet. O que é isso? Recuei, recuei. Aqui mais um. Cadê esse cara, mano? Ele atirou e correu. Cadê esse cara? Ah... Deitadão aqui. Esquadra de refregue aqui. Eu não tenho um. Eu não tenho um. Cova-me, eu tenho. A flota revivida vai chegar. Faltou um desse esquadro aí também. Foi mal, Ultron. Eu nem vi que você tenha entrado dentro, Ultron. A flota revivida está chegando. É, agora ela ficou sem Helio. Ou esse Helio aí, você consegue recuperar esse Helio, Ultron? Obrigado. Ou estourou. Olha, dá para recuperar, mano. Está de roxinha. Estou quase listo. Agora eu vou desligar o seu sangue. O sangue começou a explosão. Quebra? Caralho! Chegando, moto aí. Trata de refregue. Trata de refregue. A zona segura está colapsando. Quantos por cento, Eutron? Quase 50 já Tem mais um drop do outro lado aqui, ó Quem tá sem placa gorda, pega o drop É, eu The King de placa gorda, pega quem... Tem duas ainda pra pegar Vai pegar, Eutron? Reformador no chão O Sábio soltou uma placa aí, ó Pega aí, Eutron Eutron, tá sem placa Chega uma visita aqui, não tô podendo falar nem jogar direito, não Manda visita embora, fala vai cagar essas horas Essas horas eu tô jogando o Cod Fala que você tá com o brabo, hein, fala eu tô com o brabo aqui, meu Eu tô jogando com medo, é proveito não Cuidado aí King, vamos junto, vamos junto, vem, vem, vem o tronco. Matei, eu matei. Caramba mano, vou ter que, o Savio, drop a nakal velho, você caiu em um cara, mas tinha três aqui no cover do cara. Quando for assim Savio, drop a nakal, abre o mic aí. Esse negócio de ver um e já dropar mano, a pior coisa que tem, porque daí você não sabe onde tá os outros mano. Geralmente os cara tá escondido. The safe zone is collapsing. The airdrop is coming. Onde tá esses cara velho, o veículo aí ó. Airdropo, tem mais um embaixo hein. Technical Elvenin. O inimigo botou um, o inimigo, enemy nao. Coisa, eu tenho penetrado um inimigo. 92, digital. Colocar novo, cobre em mim. Theme click. Amado, mas tenta enemy. ExtremandoII. Ele foi criatória com o inimigo DJ. Chegou o refrague aí. Chegou o esquadrão refrague aí, olha. O cara na minha trap. Tem um esquadrão aqui na esquerda. Tem, tem, tem. Subiu, subiu o tirolesa. Não, não, doutor da rua. Tirolesa tem também. Tô vendo, tô vendo. Nossa, que Mi-4 horrorosa. Acostumaram com a babuda corta, velho. Pelo amor de Deus isso aqui. E esse cara, pra onde ele foi, The King? Pena aí, eu acho que ela não vai poder derrubar ele. Mas que não bateu, não pega? Pega! Olha, esse Chaquinho aqui não bateu ninguém? O que? Atau aqui, né? Oh, o que não vai apontar aqui? Ah! 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 Ah